Para você que tem interesse em participar de uma sala prática, mas não só para você copiar minhas operações dentro da sala, além das operações que você vai pegar juntamente comigo, eu passo também os ensinamentos, os principais filtros e todos os gatilhos do meu operacional. Além disso, na sala eu abordo renda passiva, com um pouco também sobre fundos imobiliários e mineração. Eu passo para vocês planilha, uma planilha que serve tanto para computador quanto para celular. Sabe aqueles detalhes que poucos traders por aí comentam? Leitura de mercado, feeling de mercado, movimentação de vela. Muita gente sabe marcar em uma boa região, mas toma loss no último segundo, porque não sabe o movimento correto, o tempo correto, até que vela entrar em M1, correto? Então na sala ali eu abordo todos os filtros e esses pequenos detalhes. Abaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para você entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp e participar da sala. Valeu? Vamos para o vídeo. Fala traders, Paulo Trader aqui com mais um vídeo top, inédito para todos vocês. Vamos para mais um vídeo aqui pessoal, onde eu vou entregar o ouro das minhas operações, tá? Vocês vão ver aqui quais são os principais filtros e os gatilhos das operações que eu irei fazer nesse vídeo aqui, tá? Sabe aqueles detalhes minuciosos que poucos traders entregam por aí? Eu vou entregar aqui de forma gratuita para vocês, tá? Já deixei aqui essa linha de tendência marcada, mas essa aqui, ó, já um primeiro ponto aqui para vocês, tá? Já passando um pouco de conhecimento para vocês aqui, ó, eu marquei, tinha marcado aqui anteriormente essa linha de tendência, tá? Esperando aqui o terceiro toque. Aconteceu o primeiro toque, segundo toque, terceiro toque e quarto toque. Se eu vim buscar aqui, ó, se vim buscar aqui, ó, o quinto toque, eu vou pegar? Não. Mas não é só porque o terceiro toque é assertivo não, tá? Porque olha só a movimentação que o gráfico já começou a demonstrar próximo de tocar aqui. Notem a grande diferença dos pontos anteriores, tá? Olha só. O pessoal lá da turma da sala prática gosta das minhas explicações porque eu sou um cara bem didático. Eu passo todos os detalhes, tá, pessoal? Os detalhes mais minuciosos. Olha só a seguinte movimentação. Aqui teve o primeiro toque, beleza. Aqui o preço, ele foi buscar o segundo toque. E aí, beleza. Novamente o preço desceu bastante. Fez aqui uma pernada até 50%. Depois buscou novamente e fez uma grande rejeição, tá? Demonstrando que aquela região realmente é uma região muito forte. Aqui a mesma coisa. Tocou, teve uma grande rejeição. Tocou e agora não começou a ter a rejeição, tá? O preço, ele começou a andar de forma meio que lateralizada aqui, tá? Então fica muito arriscado pegar um toque aqui, ó. A menos que as velas cheguem nessa proporção aqui, tá? Com várias velas em sequência. Mas se ele chegar aqui com essa intercalação de cores. Uma vela verde, uma vela vermelha. Uma vela verde, uma vela vermelha. Uma vela verde, uma vela vermelha. Não fica interessante pra pegar aqui um toque nessa região, tá? Obviamente que eu não pego uma linha de tendência, pessoal. Eu não pego uma operação seguindo, tomando como base apenas a linha de tendência não, tá? Eu olho sempre os pivôs anteriores e também regiões fortes de pullback, regiões fortes de suporte ou de resistência. Valeu? Vamos lá. Vamos aqui atrás de boas operações. Aqui o GBPUSD tá uma paridade legal. Olha como o gráfico vem demonstrando movimentos de topos e fundos. Fazendo pullback, principalmente nas regiões de pivô. Se você marcar aqui uma linha horizontal, você pode ver que nesse último ponto aqui, onde o preço foi, demonstrou bastante rejeção após o rompimento aqui. Ele fez o pullback logo em seguida. Respetou aqui, ó, o segundo toque e provavelmente vai respeitar o terceiro toque. Só que pra validar esse terceiro toque, eu procuro outra confluência, tá? Pode ser uma linha de tendência, que nós temos esse ponto aqui, ó. Olha só que interessante. Já até passou o ponto X. E pode ser também um traçamento de fibonacci, pegando dessa pernada até aquela pernada lá. Então eu procuro sempre confluências, tá? Pra validar ainda mais minha operação. Lembrando que nós estamos operando em um sábado, tá? Agora são 14 horas da tarde. E o gráfico de OTC tá até legal hoje, tá? Já bati a meta na Cotex pela manhã. Se você não me acompanha no Instagram, eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição, tá? Pra você clicar lá, você vai conhecer. Realmente, é um Instagram que eu entrego muito conteúdo. Conteúdo, muitas vezes, pago. Eu libero lá no gratuito, tá? Minha nova turma da sala prática começa agora dia 5 de agosto, tá, pessoal? Não é uma sala prática onde você vai apenas copiar minhas operações, não. Lá eu passo todos os ensinamentos, os principais filtros e os gatilhos do meu operacional. Beleza? Olha, pessoal. Ele rompeu pra cima, tá? Então, nesse caso aqui agora, eu posso pensar em pegar o pullback de alta. Porque vocês sabem que a vela lá em M5, ela tá querendo respeitar, tá? Apesar de ela ter demonstrado um bastante pavio ali de reversão. Mas, olha só esse gap de alta. Esse gap de alta aqui, cara. Indica em OTC que o gráfico ele quer subir, tá? Posso até mesmo entrar aqui, ó. Um pouco bem atrasado, tá? Mas aqui vai subir com tudo. Prestem atenção, pessoal, tá? Olha que análise top. O que validou ainda mais minha operação foi essa força compradora aqui na vela anterior. Que deixou aqui uma vela de reversão. Esse gap de alta próximo da região aqui, ó. De suporte. E ele vai buscar aqui também, ó. Essa linha de tendência de baixo que tava sendo traçada aqui por cima, tá? Vocês podem ver que eu entrei na metade da vela. E mesmo assim... Win lindo. Beleza? Vamos aí. 1x0. Vamos procurar aqui outra oportunidade. Olha só. Se ela tocar aqui, ó. Com a movimentação legal. Vou pegar uma operação pra baixo aqui, tá? Olha só. Pra mesma vela, tá? Estica, estica. Estica, minha filha. Peguei pra mesma vela, tá, galera? Aqui eu tomei um pequeno delay, mas... Acredito que vai retrair aqui lindo. Olha só que peguei pra mesma vela, tá, pessoal? Cara, quase trola no final, mas dois wins seguidos. Um nessa vela e outro nessa vela. Então, cara, já foi mais de 50 dólares de lucro. Vamos procurar aí outra oportunidade, tá? Pra fazer aqui um 3x0 ao vivo com vocês. E vocês querem saber o motivo que me fez entrar aqui pra essa retração da mesma vela? Olhando que aqui, ó, não era uma região tão interessante após aquela explicação que eu dei no início do vídeo. Mas aqui, pessoal, já deu pra perceber que aqui em um tempo gráfico maior tá tendo muita rejeição nessa linha de tendência, tá? Em M15 e possivelmente também em M30. Vou passar aqui pra M15, ó, pra vocês verem. Vou colocar aqui em M15. E olha só em M15 o nível de rejeição dessa linha de tendência, tá? Tá respeitando aqui nessa vela, respeitou nessa, respeitou nessa, respeitou nessa. Então, cara, se isso aqui tá acontecendo em M15, imagine em M1, hein? Vamos passar aqui pra M1 novamente. E assim o preço segue afunilando aqui, tá? Provavelmente deve romper pra baixo, porque a macro é de baixa, tá? E o triângulo aqui, ó, ele tá se afunilando. Em um triângulo descendente, normalmente o preço rompe aqui pra baixo, faz o pullback e vem buscar aqui, ó, a projeção da boca do triângulo. Beleza? Então, é arriscada aqui operações, como eu peguei aqui pra resistência. Porém, a vela veio muito bonita, tá? Sem pavio de mínima, demonstrando muita volatilidade. Por isso que eu peguei a retração pra mesma vela. E se eu tivesse pego pra próxima, teria dado o in do mesmo jeito. Aqui no GBPUSD, ainda tô aguardando o terceiro toque. Essa região demonstrou muita força vendedora, tá? Olha só a rejeição do preço. Depois houve o rompimento, fez o pullback logo em seguida. Segundo toque e o terceiro toque, tá? Se colocarmos em um tempo gráfico maior, sempre, pessoal, quando vocês forem fazer uma operação, analise também em um tempo gráfico maior, tá? Pra ver se não tem uma linha de tendência, uma região de Fibonacci em um tempo gráfico maior. Porque, normalmente, o preço vai respeitar os tempos gráficos maiores e pode romper em M1, beleza? Aqui mesmo, vocês podem ver que tá acontecendo o terceiro toque de uma linha de tendência, olha só, em M5, tá? É até por isso mesmo que o preço deu uma grande pernada aqui de alta em M1. Mas, ainda vou aguardar aqui o terceiro toque dessa região, ok? E vamos lá, o preço continua alto aqui, ó. Nós iremos segui-lo, tá? Vocês podem ver aqui que o preço tá fazendo uma estrutura de alta, olha só. E ele acabou de romper o último pivô. Então, surgindo aqui a operação de pullback, dentro dos gatilhos, Vamos meter ficha, olha só. A vela deve nascer e já vim buscar aqui a região sem deixar pavio de mínima. Nesse caso aqui, a vela já subiu um pouco, então vou esperar aqui pra próxima vela. Nesse exato momento, é 2h36, então é o início aqui da vela de M5. Se acontecer o pullback aqui, pessoal, ainda no prazo dessa vela, eu não vou pegar. Por quê? Porque em M5 a vela tá subindo, olha só. A gente passou aqui pra M5, vocês podem ver que a vela ainda tá subindo, tá? Então, eu vou esperar confirmar esse rompimento em M5, pra daí sim pegar um pullback de alta, beleza? Vamos analisar aqui. E aqui também, ó, é uma região forte pra consolidação. Olha o quanto de pavios que deixou nessa região. Então, o pullback aqui vai ser lindo, tá? Olha o quanto de pavios que deixou nessa região.